E olha, meu assunto do Notícia do Ar de hoje está mais ou menos ligado à questão da leishmaniose, né? A gente está vendo imagens aéreas do bairro João Crevelário, em Birigui. É que moradores estão reclamando da situação do lixão a céu aberto aí no local. Conforme a imagem vai abrindo a imagem pra gente, a gente observa o tamanho desse lixão que se formou nesse local. É um problemão daqueles, gente. A prefeitura vai lá, limpa o espaço, pouco tempo depois está tudo sujo de novo. Aí fica aquele trabalho de enxugar gelo, né? Bom, a gente está aqui pra cobrar, obviamente, ações do poder público, mas quero conversar com você que está em casa também sobre a importância da conscientização de manter áreas como essa limpas, gente. Olha a situação que fica isso daí, não tem como. Esse amontoado aí de entulho de lixo acaba virando um grande criador de mosquitos, né? Que transmitem várias doenças, entre elas, inclusive, a dengue, sem falar na presença de ratos, baratas, enfim. A prefeitura diz que realiza o projeto Cidade Bela, que quer limpar a cidade e recolher descartes irregulares, mas a eficácia do programa precisa de apoio dos moradores. É aquela velha história, se todo mundo se unir e se conscientizar, é muito mais fácil, né? Manter os locais limpos e livres dessa sujeirada toda que nós mostramos agora pra você.